E chegamos em São Luís. Estamos pegando o carro aqui na Unidas. E o que você tá tomando, Bianca? Você sabe o nome desse Guaraná? Jesus. É, e ele é rosa, do jeito que a Bianca gosta. O Pedro aqui, ó, já tá tomando. Eu tô com sede demais. Pode pegar um pouquinho? Uhum. Olha o carro que a gente tá pegando. E partiu até o som, quase três da manhã. A gente tá morrendo de sono. Olha a minha voz, eu não consigo nem falar. Olha, hoje foi um intenso. Tô lendo o peixinho da Bianca de aniversário. Eu não tinha nem arrumado a mala. Depois da festa foi arrumar a mala. Correria doida. E agora nós chegamos, né, Pedro? Finalmente. Uf, agora partiu até eu dormir. A gente vai pra praia. Pra praia, né? Partiu dormir um pouquinho, eu sou negra. E aí, finalmente, chegamos em São Luís. Chegamos de madrugada e agora estamos tomando café, mal dormindo direito, né, Bianca? É. A gente chegou aqui quatro da manhã, são dez horas agora. Não é, Bibi? A gente tá aqui no outro dia. A gente tá comendo. Olha que amigo que tá comendo, ó. Tô comendo meu bolo, que é uma delícia. E, ó, tá saindo do café da manhã. Ele tá o Pedrão. E agora vamos comer. Pessoal, chegamos em São Luís. E essa é a primeira vista que temos ao sair do hotel. Lá tem a praia em frente ao hotel. Não só atravessar a rua. É muito maneiro, Bianca. A Bianca já está prontíssima. Ela acordou e já falou praia, praia, praia. Aqui a gente sabe que as praias não são tão bonitas, porque diz que a maré sobe e baixa muito. Diferente de outros lugares. Então isso revira a água e a água fica marrom. Mas não tem sol. Então não fica aquela coisa bonita. Mas não tem sol. Não tem sol, mas tá abafado aqui, ó. Aqui a gente tá, acho que é a litorânea aqui, né? E, ó, aqui é a praia do Calhau. E nós estamos indo pra praia de Araçají. Gente, olha aqui que exótico. A praia, você entra com o carro e para aqui, ó. Olha aqui, viu? O Pedro tá morrendo de rir, ó. A galera aqui com o carrão do lado da barraquinha. Olha. Sabe aí. Lotado de carro, gente. Vamos lá, ó. A Bianca já foi no balanço. O Pedro já tá aqui na rede. Gente, a praia é muito louca, ó. Pedro, sai daí. Você vai virar. Ó, é cheio de carro na praia. O Flávio já tá ali. Ó, um monte de carro andando na praia. E aí Ó, um monte de carro. Gente, acabamos de sair da praia de Arasagim e pense no nível de cagaço. Começou zero no fim e estava quase 10. É sério. Um, porque primeiro, esse negócio de entrar na praia com o carro, beleza, massa. E na hora de sair, todo mundo resolve sair na mesma hora. E a maré subindo, 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 subindo. E o maior congestionamento, parado. Ficamos mais de uma hora, eu acho, para sair da praia. E a gente vendo a água chegando, chegando, chegando. A gente com o carro alugado, pensando, desespero. Aí para piorar, o Flávio, quero fazer xí, quero fazer xí. Não era para falar, gente, mas eu tenho que falar a parte trecha. Mas estava tão engarravado que ele desceu, foi no banheiro, voltou e a gente estava lá no mesmo lugar. Ai, cara, se a gente demorasse mais uns 15 minutos para sair dessa praia, acho que o carro ia ficar lá. E eu não sei, tem gente lá tranquilaça, lá com o carro parado e a água chegando. E acabando já a faixa de areia. Meu Deus, cara, desespero aquilo ali. E a Bibi doida para comer, para ir para a piscina. E a gente lá, ainda com medo da água chegar no carro. Ai, me zufa, deu tudo certo. A Bianca fica doidinha para voltar para o hotel, para vir na piscina. Olha ali. Que ela gosta de fazer bananeira, gente. E aí na praia, lá na água do mar, não dá. E aí, galera, estamos aqui na porta do São João do Seprama. E aí, a gente vai comer um churrasco, com tudo misturado aqui. Cadê meu churrasco? Olha aqui, Bianca está comendo. Flávio, Pedrão. E cada um botou muito coisa. O da Bianca é o basicão, cadê? Só com macarrãozinho. O meu também tem uma mistureba louca aqui. E do Flávio tem com chá, tem vatapá, tem de tudo. O Pedro também. Vatapá? Então, vamos experimentar aqui como é que é. Aqui da barraquinha, na porta do São João. E aí, vamos para a raial do Seprama. Aqui em São Luís. Aqui, ó. Olha as roupas dela, Bianca. Olha lá. Aí, vem aqui. Ó, o tal do doce de espécie, que é famoso aqui, ó. para a r överção sair no cenário popular muralhense. Sabe o chá, aqui no move. O melhor do que é, o melhor do que é na terra. Como se faz, na ilha, tão envolvido como se faz, como se faz, Música Música O boi preferido do chefe do pai Francisco na fazenda E bota pai Francisco numa cilada Porque pra realizar o desejo da esposa grávida Ele acaba matando Mimoso O boi preferido do padrão E ao matar Mimoso acontece a confusão na fazenda O fazendero manda irem atrás de pai Francisco e Catirina Chamam os índios pra ressuscitar Mimoso E a partir daí a gente sabe bem como é que essa história se desenrola Embora os chutaques mudam as formas de apresentar Mas Catirina, pai Francisco e um boizinho estão em todas essas manifestações Esses dois boizinhos representam Mimoso As índias e esse lindo vaquerinho aqui Estão presentes já na hora em que Francisco e Catirina São localizados e Mimoso novamente volta à vida Pra alegria de todo mundo naquela grande fazenda Segundo alto no Bom 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 Vamos lá Estão presentes já na verdade 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 mais um louco preparado para ver seu pão eu já pedi para o Senhor Jesus reuni a sua luz para nos proteger alô, amigo, pode me enxergar